Oi gente, tudo bem? Eu tive imprevisto ontem e não consegui gravar o vídeo que eu prometi da bolsinha. Aí eu vou fazer o vídeo agora e a hora que eu terminar eu lanço a promoção pra vocês. É aquela bolsinha com fechinho de metal, é esse fechinho aqui que eu vou usar. E o que a gente precisa? Do fechinho, um alicate que é esse mini truquês, que ele tem a ponta retinha. Duas vezes o tecido do forro, né, cortado no molde. Duas vezes de manta acrílica, eu prefiro usar a R2 porque ela é mais firme um pouco. E duas vezes o tecido de fora. Então vamos lá. Esse molde aqui, duas vezes o forro, duas vezes a manta e duas vezes o tecido de fora. O tecido, você pode colar ele aqui na manta usando cola spray. Eu, particularmente, gosto muito da cola spray da Tokkri, que é aquele 505 da Odif. É muito bom, não gruda a mesa inteira e segura bem o tecido. Então, depois que você cortar essas seis peças, você vai colocar o tecido direito com direito, aqui. Tecido direito com direito, manta fora, manta fora. E a gente vai costurar só aqui. Aqui, aqui e aqui, tá? Então, vamos lá. Dá retrocesso no começo. Beleza, costura. Coloquei aqui, só a voltinha. Vou fazer a mesma coisa com o forro. Coloca bem certinho aqui. 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 Pronto. Então, você vai ter uma parte com manta e o tecido e a outra parte só os dois forros. Pronto. Aqui, agora, a gente vai fazer a caixinha de leite, que é o seguinte. Você vai abrir aqui. Encontrar essas duas costuras. Aqui, certinho. Como eu já tenho um pouco de prática, eu consigo sentir se a costura tá em cima uma da outra. E eu também não vou marcar, porque o Intuitas é um vídeo rápido. Então, vamos lá. Conta mais ou menos uns três centímetros aqui, ó. E passa uma costura de assim. Aqui, ó. Vai ficar assim. Corta o excesso. Tira aqui. Agora, do outro lado, repete a mesma coisa. Corta de novo. Aí, ó. Pode ver que ele dá um pouco de profundidade na bolsinha. Ela fica com um fundo largo. Tá vendo? Vamos repetir a mesma coisa na parte de fora. Na parte de fora, você pode olhar por dentro aqui, ó. A luz não vai ajudar muito. Mas se a costura daqui, tá encontrando com a costura daqui. Tá vendo? Pra ela ficar bem certinha. Do outro lado, a mesma coisa. Beleza. Beleza. Terminou de fazer isso, ó. Ficou tanto o forro quanto a parte com a manta iguais. Você vai desvirar. Ajeita bem aqui o cantinho, ó. Aqui. Aqui, ó. Listo. Agora, a gente vai pegar essa parte ao forro. Você vai vestir um dentro do outro. Assim. Acerta bem aqui o fundo. A lateral, ó. Aqui vai ficar certinho. Aqui também certinho. E agora, a gente vai costurar aqui, aqui, aqui. E aqui do outro lado também, só que deixa uma abertura. Isso aqui vai ficar aberto. Que é por onde a gente vai desvirar a bolsinha. Aqui. E aí? Ah, nunca esqueça de dar retrocesso no começo e no final da costura, porque senão depois desmancha. Feito um lado, a parte de cima. Pronto. A abertura que a gente vai deixar pode ser grande. Eu deixei uma abertura desse tamanho, porque depois não precisa fechar com ponto invisível. Você vai colocar o fecho por cima e ele dá acabamento na abertura. Então não precisa ter aquela coisa de, ah, vou deixar um espacinho pequeno porque eu não gosto de fazer ponto invisível. Não precisa esquentar a cabeça com isso. As quinas, aqui, a gente pode cortar pra tirar o excesso, assim, ó. Porque daí a hora que a gente desvirar não fica grosso, com muita manta dentro. Então vamos cortar os quatro cantinhos. Dois. Três e quatro. Ajeita bem os cantinhos. As pontinhas, né? Que são as quinas, na verdade. Então ela já tá no formato que a gente queria. Com fundo, aqui, tudo certinho. Agora, a abertura que ficou aqui, a gente vai ajeitar ela pra dentro. Se você quiser, tiver já com o ferro ligado, você pode dar uma passadinha aqui pra ela ficar bem certinha. Dobrar a manta pra dentro, né? Ficar tudo no lugar. Então passa uma costurinha. Não precisa ser um pé de máquina. Pode ser mais um cantinho, um pouco mais pra beirada. Pode passar essa mesma costura do outro lado, porque isso ajuda a assentar a costura. Porque a canaleta aqui do fechinho, ó, como vocês podem ver, ela é estreitinha. Então tudo isso vai ter que caber aqui. Beleza. Bom, tudo pronto. A bolsinha já tá aqui e aqui fechadinho, né? O buraquinho por onde a gente desvirou tá aqui. Vamos encaixar o fecho. Pra encaixar o fecho, quem ainda não tem muita habilidade, pode usar um desmanchador de costura pra ajudar a enfiar mesmo o tecido aqui na canaleta. Deixa eu pegar um aqui. É esse aqui, ó, o abridor de casa comum todo mundo tem. Você vai... Ajeita aqui. Outra coisa. Tem gente que gosta de colocar cola por dentro da canaleta porque acha que fica mais seguro. Realmente, fica mais seguro sim. Eu não gosto de usar cola porque eu sou um pouco estabanada, né? Aí pra eu encher a bolsinha de cola não custa. Então eu não gosto de usar por causa disso. E eu também acho um pouco desnecessário. Porque se você apertar bem com o alicate, ele fica. Não solta não. E outro que ninguém vai colocar um tijolo aqui dentro, né? Então, não precisa. Então agora a gente vai usar o alicate e aqui, ó. Depois que tiver a canaletinha toda encaixada, a gente vem com o alicate e aperta aqui. O mais fundo possível, tá vendo? O mais pra cá possível. Vamos apertar a volta todinha. Ó, uma lateral já tá pronta. Normalmente, onde dá mais trabalho é a quina aqui, ó. Aí de manchador de costura ajuda bastante. Beleza, tudo encaixado. Ó, certinho. Vamos com o alicate de novo, a volta toda. Prontinho. Prontinho. A bolsa tá pronta. Ela é uma carteirinha bem versátil, dá pra levar o celular, dá pra levar dinheiro. Carteirinha de mão, bacaninha. Se você quiser, dá pra pôr uma alcinha aqui depois de cada lado e usar com uma alça de couro fininha. Ou aquelas alcinhas de corrente mesmo, ficam bem bacanas. E é isso. É uma clutch. Ó, fica forradinho. O forro fica perfeito, porque a costura por onde desvira é aqui em cima. E, então, beleza. Agora eu vou lançar pra vocês a promoção. Durante a semana que vem, todinha, de segunda a sábado, quem vier aqui na loja comprar um alicate e qualquer medida de fecho, eu acho que tem uns 10 modelos, vamos dizer, uns 12, vai. São seis tamanhos, tem um prata e ouro velho, todos os tamanhos. Então, quem comprar um alicate e um fecho, vai ganhar o molde da bolsinha. Como fazer, vocês já sabem, que eu ensinei aqui agora. E daí, bom, com o molde, o alicate e o fecho, é só sentar e costurar. É isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Eu tô indo viajar essa semana, só volto quarta e essa daqui vai comigo. Então, façam a de vocês. Um beijo e bom final de semana. Tchauzinho.